Finalmente foi liberado a função do cartão de crédito PicPay Se você quer saber como é o passo a passo para estar conseguindo ativar a função crédito do cartão Deixe aqui abaixo seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade Nesse passo irei te mostrar como proceder para solicitar a função crédito do cartão PicPay Card Que é muito top, que te dá vários benefícios através de Pix E ainda você pode pagar suas contas utilizando o limite do cartão e ganhar muito cashback Então, vem comigo! Bom galera, falando aqui de forma rápida, o PicPay Card acabou de aprovar a função crédito no meu cartão Então, hoje após 5 dias, primeiramente como é que vai ser galera? Vai chegar para você um e-mail e também uma mensagem no app do PicPay te falando o seguinte Aproveite seu PicPay Card, tem limite de crédito pré-aprovado Isso não significa dizer galera que você vai clicar e já vai estar disponível o limite para você Não! Quando chegar essa mensagem, você vai preencher todo o passo a passo É uma atualização cadastral, onde você vai estar informando o seu CPF, data de nascimento, sua renda principal, valor do patrimônio E também no finalzinho, você vai estar escolhendo a data do vencimento do seu cartão PicPay Após fazer todo esse procedimento, você vai aguardar até 5 dias úteis para poder estar sendo liberado a função crédito do cartão E a próxima mensagem que vai chegar para vocês após ser aprovado o seu cartão de crédito Vai ser a seguinte lá no e-mail Oba! Seu cartão foi aprovado! Finalize o pedido no aplicativo PicPay Seu limite é de R$900,00 e estará disponível para uso em até 5 dias úteis Então vocês podem ver aqui, esse é um print de uma inscrita do nosso canal Que também teve a função crédito do cartão aprovada E aí ela vai aguardar 5 dias úteis e vai estar disponível esse limite no cartão de crédito do PicPay Vale lembrar pessoal que para estar chegando a função crédito no seu cartão Não é necessário você pedir uma segunda via E também não vai ser enviado nenhum cartão Vai ser o mesmo cartão que você já tem disponível aí da sua conta Que é o cartão de débito, ok? Bom galera, então como eu falei no início, após receber essa mensagem Fiz todo o passo a passo Aguardei 5 dias e já estava disponível o limite aí do meu cartão de crédito PicPay Muita gente recebeu essa mensagem e ignorou, não fez o passo a passo E por fim perdeu a chance de estar recebendo aí a função crédito no cartão PicPay Algumas pessoas também ao ativar a função crédito tiveram problema No app estava aparecendo apenas a função débito do cartão E agora vou lá para o meu app e vou te mostrar o passo a passo Como testar para saber realmente se já está disponível a função do cartão de crédito PicPay Então vem comigo Só lembrando pessoal, se você ainda não tem conta disponível no PicPay E tem interesse em estar abrindo a sua conta e solicitando o seu cartão Vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu código de indicação Para abertura de conta mais cartão no PicPay Então assim que acabar o vídeo, corre lá e abra sua conta de forma facilitada Bom pessoal, vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu celular E vou te explicar o passo a passo de como saber se o seu cartão de crédito já está com limite disponível para uso Bom galera, após estar alugado aí no seu aplicativo do PicPay Você vai rolar um pouquinho aqui para baixo Até selecionar esse bannerzinho quadrado E vai ter a opção seguinte Faça suas compras online com mais segurança Use o cartão virtual do PicPay Card E aí você vai dar um toque Aqui você vai estar gerando todo o código do seu cartão virtual Como o número do cartão, seu nome, data de vencimento e também o código CVV Aí o que foi que eu fiz aqui pessoal Copiei todos os dados Joguei lá para o mercado pago, na carteira digital E fiz a transação entre contas mercado pago E realmente já estava disponível o limite do cartão de crédito PicPay Só que dessa forma aí não é tão legal Porque você vai ter que estar utilizando outra carteira Gera mais trabalho Então vou te explicar aqui o passo a passo através do próprio app do PicPay Que é bem simples e fácil Lembrando que a outra pessoa que vai receber o valor Não precisa ter conta no PicPay Aqui como vocês podem ver galera O teu nome Pix não é aqui Você vai vir aqui no menu sugestões para você E aqui na segunda opção tem fazer Pix com cartão Aí você vai dar um toque nessa opção Agora no PicPay você pode fazer um Pix com cartão e parcelar em até 12 vezes Aí você vem aqui pessoal nessa barrinha azul Fazer Pix com cartão Você vai dar um toque Nessa tela você vai selecionar o tipo de chave Pix para fazer a transação Nesse exemplo, irei estar utilizando aqui o número do celular Vou clicar em avançar Bom galera, aqui já localizei a conta No caso aqui é a conta do Banco Santander Vou fazer um Pix de R$1,00 galera Para simular Já fiz outros testes e realmente já funcionou Vou vir aqui na opção forma de pagamento PicPay Card Vocês podem ver Já está selecionado aqui o cartão do PicPay Bom galera, tudo certo Nesse Pix vou pagar R$1,04 Vou vir aqui na opção pagar Em seguida vou inserir minha digital Pronto galera, pagamento realizado com sucesso Muito simples e fácil você está descobrindo Como está fazendo o Pix aí Utilizando o seu cartão de crédito Na própria carteira do PicPay Bem legal Então se está gostando Deixa aqui abaixo o like nesse vídeo E se inscreva em nosso canal Bom galera, para confirmarmos Se de fato está liberada a função crédito do cartão PicPay Vamos fazer agora um Pix com o nosso cartão Utilizando ele de forma parcelada Vou vir novamente aqui na opção Fazer Pix com cartão Aqui abaixo nessa caixa azul Fazer Pix com cartão novamente Vou selecionar aqui a chave Que é o celular Vou clicar aqui na opção avançar Aqui nesse exemplo pessoal Vou simular R$10 Vou clicar aqui na opção parcelar Aqui como exemplo Dá para colocar em duas vezes Que vai ficar R$5,51 Após selecionar as parcelas Você vai conferir aqui a taxa do cartão Que vai ser de R$0,40 Em cima desse valor de R$10 E a taxa do parcelamento Que vai ser R$0,62 Chega no total de R$11,02 R$1,02 A mais do valor principal Aqui como vocês podem ver A forma de pagamento Está também o cartão PicPay Card E após conferir aí todos os dados Você vai vir aqui na opção Pagar Em seguida você vai confirmar com a sua digital Pronto galera Pagamento mais uma vez realizado com sucesso Vocês podem ver aí Um Pix de R$10 enviado Parcelado em duas vezes No cartão PicPay Card Então pessoal Essa é a melhor forma de estar sabendo Se seu cartão de crédito PicPay Já está ativado Primeiramente você vai fazer Esse procedimento A vista E em seguida você vai parcelar Para saber se já está disponível E a partir daí Você já pode se dirigir A um estabelecimento E fazer suas compras De forma parcelada E agora eu vou mostrar Para vocês aqui Qual foi o meu limite inicial No cartão de crédito PicPay Card Bom galera Para você saber Quanto você conseguiu de limite Você pode vir aqui abaixo No rodapé Na opção carteira Aqui vai aparecer as informações Da sua conta corrente Como vocês podem ver aqui Tem apenas R$0,21 disponível Aqui você jogando para a esquerda Vai aparecer O limite PicPay Card Como vocês podem ver R$519 Então o limite inicial Foi de R$600 Não está mostrando aqui Todo o limite Porque eu já fiz alguns testes Para mostrar para vocês Que realmente A função já está ativada Vou clicar aqui Em ver detalhes E em seguida Você vai vir aqui Na opção Ajustar limite E vai estar te mostrando Quando você tem disponível De limite total Olha aí galera Como vocês podem ver Tem R$600 E eu posso estar ajustando Para R$100 no mínimo E aí eu posso ir até R$600 Após ajustar Você vem na opção Ajustar Para estar confirmando E na sequência Você pode estar utilizando Se você já tiver O cartão físico Você pode ir nas lojas Fazer suas compras E também gerar Um cartão virtual E fazer todo o procedimento De compras Nos sites disponíveis Lembrando que o cartão PicPay Card Não cobra nenhum valor De anuidade E você pode estar Parcelando suas compras Em até 12 vezes E ainda conseguindo Todos os benefícios Disponíveis Que só a bandeira Mastercard te oferece Então Esse foi o vídeo de hoje Se gostou Deixe aqui abaixo Deixe seu like Se inscreva em nosso canal E ative as notificações Para não perder Nenhuma novidade Um forte abraço E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu Can't move on Till I let go E ative as notificações 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 E ative as notificações